Olá pessoal, bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo, horário de manhã, horário de tarde, boa tarde e à noite, boa noite para todos vocês. Quero mostrar aqui para vocês as criações, onde está o galinheiro, parte do... vou soltar agora para alimentar. Olha que coisa linda. Gente, eu vou mostrar para vocês também. Eu terminei de deitar uma galinha, que ela chocou. Quero mostrar para vocês como foi que eu fiz. Olha aí. Eu tenho o hábito de marcar os ovos, porque se uma galinha, outra, que estiver pôndo, entrar dentro e pôr, eu sei identificar mais rápido. Vou mostrar para vocês a galinha aqui. Está choca. Essa aqui está perto do galo, bem branquinha. Olha que coisa linda. E na frente está o cachorro, deitado. E aqui, as minhas criações de galinha. Tinha seis pintinhas desse tamanho que vocês estão vendo. Mas, sumiu um. Eu só estou vendo cinco, mas vou procurar para esse encontro com o Gemai. Eles podem estar andando no mato. Quero, nesse momento, agradecer a todos vocês que estão assistindo esse meu vídeo. Quero pedir que vocês compartilhem, se inscrevam nesse canal e dêem um like aí também. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. E em breve trarei mais vídeos para vocês. Vou produzir mais vídeos aqui para gravar, para mostrar para vocês. Tá bom? Tá bom?